E hoje de manhã teve mutirão de limpeza nas margens do ribeirão Baguaçu em Araçatuba. E uma galerinha especial enfrentou o frio para proteger o meio ambiente. Dá uma olhada. Eles chegaram bem cedo. Nem a temperatura abaixo dos 10 graus espantou o grupo formado por mais de 50 crianças e adolescentes. O ambiente é bom para a nossa saúde. Por isso que você veio? Sim. Enfrentou o frio? É que eu queria ajudar todo mundo aqui. Você está com luva, com gorro. Como é que você fez para conseguir sair da cama e vir enfrentar esse frio todo? Ah, sim. Eu fiz tudo isso para a gente preservar o meio ambiente. Porque nós fazemos a nossa parte e a gente pode influenciar os outros para fazer também. Aí todos ajudam o nosso planeta. Por aqui não faltou animação. Quem não estiver me ouvindo, eu cantarei mais alto. Eu cantarei mais alto. Eles fazem parte de um grupo de escoteiros de Araçatuba no noroeste paulista. Juntos, eles receberam a missão. Limpar as margens do ribeirão Baguaçu, que representa importante fonte de água para a cidade. Os pequenos estavam acompanhados pelos pais. O incentivo que faz a diferença. Eu acho importante desde o início, né, a gente introduzir essa questão ambiental na criança. Hoje falta muito esse contato com a natureza, né? As crianças estão dentro de shoppings, preocupadas com outras atividades e esquecem que existe natureza, existem os bichos, os cuidados ambientais, né? É importante aprender, né, sobre a natureza, sobre as coisas que a gente tem aqui na cidade. O mutirão encerra sete dias de atividade da Semana do Meio Ambiente. Estar aqui às margens do ribeirão Baguaçu tem um significado importante, já que essas águas abastecem 60% da população de Araçatuba. Um dia, né, o Baguaçu foi responsável por 100% da água consumida em Araçatuba. Hoje já é 60%. Cada dia mais vamos precisar da água. Então cabe a nós fazer o trabalho de cuidar do meio ambiente, mas passar também às crianças, à juventude, essa responsabilidade. Em 2016 foram retirados mais de 200 quilos de lixo das margens do PEBA. Para o secretário do Meio Ambiente, este ano não deve ser diferente. Infelizmente, a expectativa nossa é uma quantidade grande de lixo. Nós já demos uma vistoriada nos ribeirões, tanto no Machadinho como no Baguaçu, e tem muito, muito lixo. A gente ajuda a preservar e tudo mais, e ela agradece dessa forma, sabe? Fazendo o bem pra gente, umedecendo o próprio ar e fazendo um ambiente melhor.